E os meus filhos? Mano, é bom fazer de novo, mano. Eu quero só esse grito aí. Tá filmando. Homem! Que merda! Tu vai desistir na internet desviando. Um monte de biozinho pequeno, grande. Ah, tu viu foi isso? Que porra é isso? Ai! Que que é isso? Afoga! Tô olhando no vídeo, seu negócio de... Já riu pra desistir nessa vida? Foi você, retardado. Caralho, palha no rio pelo ano todinho. Palha no rio pelo ano todinho, viu agora? Palha no rio pelo ano todinho, viu agora? Palha no rio no carnaval aqui mesmo. Filho da puta da crise de risa agora. Isso é bom demais. Isso é bom contar na igreja, né? Isso é bom contar demais. Já tem velório. Já riu em velório? Minha mãe tem... Marquinhos é tipo... Você é... Vem ir no velório ou fazer alguma coisa bem bizarra, bicho. Não, e não é de propósito não, bicho. Mas você sempre vê alguém... Você sempre vê alguém... Eu ri... A cara de palha era assim... Não... A boca é tosta... A boca é tosta... Eu ri... Eu ri... Eu ri... Eu ri... Eu ri... Eu ri...